Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus paisados irmãos, na primeira leitura nós vemos uma leitura bem extensa em que São Paulo aos Coríntios começa usando um pouquinho de um tom um pouco picante em que ele fala de maneira da insensatez. Fala aos Coríntios que se julgavam sábios, sensatos e que na verdade eram tão insensatos porque se deixavam levar pelos adversários da fé. E ali São Paulo falando dessas pessoas, falando de si, faz uma comparação. São Paulo diz, olha, aqueles que querem desviar vocês da doutrina correta, da sã doutrina, que eram daquelas primeiras heresias, os judaizantes, que ensinavam que era preciso primeiro assumir certos elementos do judaísmo, da religião antiga, dos judeus e depois seguir a Cristo. E São Paulo começa dizendo, eles são hebreus? Eles são judeus? Eles são israelitas? Filhos de Abraão? Também eu sou. Porque nós sabemos bem que São Paulo era hebreu, que era israelita, era fariseu e era um grande perseguidor do cristianismo, dos primeiros cristãos e de nosso Senhor, na sua doutrina. São Paulo depois se converteu, se tornou um grande apóstolo e é por isso que ele é considerado o doutor dos gentios, o apóstolo dos pagãos, porque ele converteu, vamos dizer assim, mais pessoas, mais almas para o cristianismo, para Deus, do que os outros apóstolos. Os outros apóstolos não eram, conheceram Jesus de perto, São Paulo não conviveu com Jesus, o conheceu apenas depois, ressuscitado, no caminho de Damasco, e no entanto se tornou um grande apóstolo, o apóstolo dos gentios. Depois São Paulo fala das suas provações. Ser cristão autêntico e ser apóstolo significa também ser sinônimo de ser mártir. Não só na antiguidade, mas também nos tempos modernos, nos tempos modernos. Nós vemos aí São Paulo enumerando os diversos sofrimentos que ele padeceu para pregar a palavra. Sofrimentos que vinham de pessoas, sofrimentos que vinham até mesmo das perseguições, sofrimentos que ele padeceu na sua própria carne, por exemplo, várias flagelações que padeceu, vários naufrágios, em que ele esteve até mesmo a ponto de morrer afogado, e no entanto, pela graça de Deus, ele suportou tudo aquilo. Depois São Paulo fala das suas graças recebidas dos dons místicos que Deus tinha dado a ele. Se o cristão verdadeiro, se aquele que segue a Cristo autenticamente, com coração sincero, tem perseguições, mas por outro lado também tem consolações. Onde abundam as perseguições, superabundam as consolações de Cristo. Diz também São Paulo em outro lugar. Portanto, São Paulo também foi arrebatado ao terceiro céu. São Paulo teve graças extraordinárias. São Paulo foi instruído por nosso Senhor por vários anos, antes de começar a sua vida de anunciar o evangelho de Deus, de apóstolo, seu apostolado. Interessante que São Paulo conclui a epístola dizendo que, embora ele tivesse todas essas graças, ele também recebeu na sua própria carne um aguilhão que o atormentava. Esse aguilhão da carne, explicam os santos, São João Crisóstomo, ele explica que foram esses sofrimentos que São Paulo padeceu para anunciar o evangelho. Essas perseguições, flagelações, quase foi morto várias vezes. Nós sabemos que depois São Paulo morreu em Roma e, portanto, derramou o seu sangue ali por causa de nosso Senhor junto com São Pedro. Bem, depois Santo Agostinho, comentando essa passagem, no século V, ele diz que esse aguilhão da carne de São Paulo foi um sofrimento físico, talvez um problema de saúde muito sério, uma doença que possuía, que fazia ele sofrer demais. Já com São Gregório Magno, posteriormente, ele diz que esse sofrimento que ele tinha, que ele fala dessa leitura, desse aguilhão, era uma tentação da carne que ele sofreu horrivelmente. Seja como for, são provações. E ele, angustiado nessa aprovação terrível, disse três vezes a Deus, meu Deus, socorra-me da minha fraqueza. Livra-me desse sofrimento, dessa tribulação. E nosso Senhor disse, basta-te a minha graça. Nós temos que lembrar, meus prezados irmãos, como diz Orígenes, é interessante que muitas vezes nós, quando passamos por alguma tribulação, algum sofrimento, nós queremos logo que Deus nos livre desse sofrimento. Mas Deus, nosso Pai, sabendo todas as coisas, Ele quer tirar um bem através dessa aprovação para nós. Orígenes diz assim, que Deus livra das tribulações, não quando a faz desaparecer de nós. Quando as faz desaparecer, se não, quando com a ajuda de Deus, não nos abatemos ao sofrê-las. É interessante que muitas vezes Deus não nos livra, não nos tira a cruz, mas nos dá força para levá-la. Essa é a primeira leitura. São as lições que São Paulo nos dá. Depois, no Evangelho de hoje, que é a parábola do semeador, nosso Senhor, essa parábola, nós já sabemos, o próprio Jesus explica, não é necessário que se explique, é preciso que nós a meditemos, portanto. Nosso Senhor mesmo explica, dizendo que esses terrenos, nós sabemos, são os quatro modos de receber a Palavra de Deus. os quatro terrenos que caíram, a semente que caiu na terra, é a Palavra de Deus que cai no nosso coração. E nós podemos fazer um autoexame de consciência e pensarmos qual é o terreno que mais o meu coração, a minha alma, se assemelha nesta parábola. Nós podemos lembrar, o primeiro terreno foi a beira do caminho. Nós sabemos que a beira do caminho não nasce nada. E o que aconteceu com aquela semente que caiu à beira do caminho, vieram as aves do céu e não deixaram nem sequer que aquela semente penetrasse na terra e nascesse. Nosso Senhor mesmo explica essa parábola, dizendo que são aqueles que escutam, mas o diabo vem e tira a Palavra de seu coração para que não creiam e assim se salvem. São aqueles, são aquelas pessoas que não têm fé. São aquelas pessoas que não acreditam em nosso Senhor nem na eficácia da graça de Deus. Então, o diabo vem e não deixa que a Palavra de Deus produza o seu fruto. Não há transformação se não houver fé na nossa vida. Muitas vezes nós vemos que a falta de fé gera muitas vezes o desespero porque não se abriu à vontade de Deus, à Palavra de Deus. O segundo terreno é aquele da terra com pedra, o terreno pedregoso. Nosso Senhor explica que são aqueles que ouvem com alegria a Palavra de Deus, creem por um tempo e depois na tentação não perseveram. Portanto, o que é que é característica desse segundo terreno? São aquelas pessoas que na hora da tentação elas são até se alegram com a Palavra de Deus, com aquilo que tem que fazer, com a doutrina de nosso Senhor. Mas quando chega o momento da prova, na hora do vamos ver como diz o povo, ali eles pedem a perseverança. A imitação de Cristo diz são muitos os amigos de Cristo ao partir do pão, mas poucos aqueles que os seguem até a cruz, até carregar a cruz. Portanto, são aqueles que não suportam a aprovação. Veja que esses terrenos todos, Nosso Senhor fala que são como que uma pessoa que não teve fé, depois o segundo que teve fé, que aceitou a Palavra de Deus, mas na hora da aprovação da tentação não perseverou. E o segundo, terceiro terreno são aqueles que recebem a Palavra de Deus, acolhem, a semente produz fruto, só que por se encontrar num terreno matagoso, um terreno cheio de matos, um terreno cheio de ervas da ninha, aquela semente morreu. E Nosso Senhor fala que são aqueles que escutam, mas por causa das preocupações, dos bens materiais e dos prazeres da vida, não chegam a colher os frutos. Quantas vezes, vejam, esses são mais avançados do que aqueles que acolheram com alegria, mas na hora da aprovação não aguentaram. Esses vão um pouquinho mais além, mas no entanto, quando chegam as preocupações da vida, muitas vezes eles se esquecem de Deus. Quando chega, por exemplo, uma seca, quando começam a perder os seus bens, quando, por exemplo, são solicitados aos prazeres da vida, em vez de escolher a doutrina de Nosso Senhor e a Deus, eles ficam à beira do caminho. E o último terreno, meus pesados irmãos, é a terra boa, aquela que todos nós devemos lutar para tê-la e possuí-la do nosso coração, na nossa vida. Aqueles que retém a palavra com o coração de São Lucas, bom e perfeito e produzem frutos na paciência. São aqueles que perseveram, são aqueles que acreditam, são aqueles que têm profundidade, que passam além das provações, que olham para as tentações, para os cuidados, as preocupações do mundo, mas acreditam mais em Deus, acreditam na providência de Deus que cuida de nós e vão além. E assim perseveram, lutando contra os pecados, procurando ser bons cristãos, procurando dar o testemunho sincero e veraz. Isso, esses terrenos, nós possuímos dentro do nosso coração. Muitas vezes possuímos não só um, mas possuímos os quatro. horas acolhemos a palavra de Deus com um coração bom, horas temos um coração muito duro, muito fechado. Muitas vezes vem provações e tentações que nós sucumbimos. Nós temos então que lutar para ter um terreno bom, para que a palavra de Deus produza fruto em nós. Vou dar um exemplo para vocês e agora eu termino. Quantas vezes por causa de um bem-estar, por causa de um verão e de um calor, nós nos entregamos a um certo lazer, a um certo bem-estar passageiro que nos tira também a graça de Deus. E assim nos esquecemos que temos que ter um coração bom e termos generosidade com o nosso Senhor e paciência. Peçamos a Jesus que o nosso coração seja bom para que produzamos muitos frutos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.